A questão do Brasil, para a gente entrar aqui, é simples. O Brasil continua gastando mais do que é recada. Temos a expectativa de mais um déficit bilionário esse ano de 2024. Já tivemos um déficit gigantesco, e que eu cobri bastante aqui na comunidade. Lá em julho, eu comentava que a gente poderia chegar acima de 230 bilhões, foi o que acabou acontecendo. E só não foi maior porque teve aquele drible no precatório que foi passado ali no meio do ano, senão teria estourado a boca do balão. Esse foi o segundo maior déficit da história do Brasil, superando o da pandemia de 2020. Então, um governo no tempo de paz, no tempo que não estamos enfrentando uma guerra, acaba gastando muito acima do que é recada e piorando o cenário para 2024. Quem ainda acredita que 2024 vai ser um bom ano economicamente aqui no Brasil, tem que ser muito torcedor de político mesmo, porque temos situação fiscal extremamente arriscada, a gente não vê do governo nenhuma medida para tentar cortar gastos, só vê medidas para tentar arrecadar cada vez mais, e isso vai trazer uma contração da economia. Os empresários, a iniciativa privada, vendo esse risco fiscal e também impostos elevados, vai deixar de investir, vai deixar de contratar, isso também vai desaquecer a economia, porque vai acabar deixando os juros mais altos por mais tempo, e isso vai impactar em menor arrecadação do governo, porque as empresas vão faturar menos, as pessoas também vão consumir menos, e com isso o governo vai ter um déficit ainda maior. Então a situação para esse ano é muito complicada, muito complicada. 2024, eu já disse aqui, é o ano da volta da inflação no mundo inteiro, a gente vai começar a ver isso pouco a pouco, no segundo semestre vai estar cada vez mais forte, aqui no Brasil com esses gastos, podemos ter 2025 também entrando com a situação muito pior, muito pior. E pior é ver o ministro da Economia, o Haddad, dando uma entrevista ontem, tentando justificar esse segundo maior déficit da história, o país quebrando praticamente, com os erros do governo passado, velha prática política de esquerda, de encontrar um inimigo para justificar os seus erros. E claro, houveram erros também na política econômica do governo Bolsonaro? Claro que houve, né? Mas a proposta era totalmente diferente, a proposta era de redução de gastos. Deixa eu te dar uma dica importante, 2024 é o ano da volta da inflação, e se você quer antecipar esse movimento, ganhar dinheiro, você pode agora investir em conhecimento, investir como os ricos investem, investindo em metais preciosos, no ouro, na prata, aprender como funciona esse mercado, no ouro físico, ETFs, fundos, e até mesmo as ações de mineradoras, que podem ter um upside gigantesco, e muitos investidores estão aí vislumbrando ganhos gigantes. Você encontra aqui na descrição desse vídeo, o meu e-book, investindo no ouro, o rei dos superativos, lá eu dou todas as dicas sobre esse mercado, você vai entender por que ele é tão importante, num preço super acessível. Então, garante o seu e-book aqui embaixo na descrição, vai lá, e vamos voltar com o vídeo. O que acabou até acontecendo no último ano do mandato, apesar que para tentar a eleição, houve esse compromisso do Bolsonaro para trazer um déficit também nesse ano de 2024, que seria inevitável. A gente teria um déficit esse ano, mas acredito que não seria um déficit do tamanho desse rombo de 230 bilhões que a gente viu. Acho que ficaria ali em torno de, pelo menos, metade disso. Acredito até porque a política de privatizações poderia continuar, de arrecadação do governo, e com mais liberdade econômica, sem esses impostos todos, a economia poderia também crescer um pouco mais. Mas não foi isso que aconteceu. Então, essa justificativa é ridícula. Quando ele fez uma promessa que o endividamento, o déficit ficaria 0,5% do PIB, e ficou 1,5%, e aí o cara tem a cara de pau de acusar o governo anterior. Cara, é brincadeira, né? É brincadeira. É bem coisa de político, né? Bem coisa de político, mas pior é você ter alguém tão despreparado para uma pasta tão importante como é a pasta de economia, e está ali apenas jogando politicamente para tentar compensar a ideologia do partido que está ali pensando com seu próprio propósito. Então, ele fica ali como um fantoche simplesmente para tentar passar alguma credibilidade que aquilo ali tem alguma coisa quando não tem nada. Quando não tem nada. Passar uma reforma tributária. Aí, a gente agora vai mudar aí a política de teto de gastos. Não interessa se você fizer tudo isso e tiver um rombo desse tamanho. Não interessa, né? Mesma coisa para 2025. Déficit zero. Olha, cara, isso aí é uma canalice tremenda. Você passar para o Congresso e para o Senado a possibilidade de déficit zerado em 2024 quando eles não tiveram o controle do déficit do ano passado. Eles iam sendo surpreendidos mês a mês com o tamanho do rombo. Lembra que eles estavam sempre ajustando aqui a situação, né? E agora, tentar jogar essa? Pô, claro que não vai acontecer. A gente tem que calcular agora qual vai ser o tamanho do rombo esse ano, né? E claro que isso vai ser renegociado com o Congresso, com o Senado, que também está pensando apenas nele mesmo, né? Os políticos têm ano eleitoral, esse ano é eleições municipais, precisam de dinheiro para eleger os seus. E claro que os políticos vão aprovar os gastos do PT se ele aprovar os gastos dele também, né? Então, eles vão aumentar os gastos, aumentar ainda mais os gastos do Executivo para aprovar esse rombo que o PT vai jogar esse ano. Então, a conta que vai chegar lá na frente é sua, é minha, né? É a conta do contribuinte que vai pagar não só mais impostos, como já está acontecendo, como também vamos pagar a taxa da inflação, que vai continuar subindo, né? Então, temos aí uma perspectiva muito sombria para esse ano aqui no Brasil, para o futuro econômico do Brasil aí nos próximos anos. O Brasil vai de mal a pior e claro que nesse curtíssimo prazo, ah, o petista que está aqui, não, olha o que a gente está vendo, menor desemprego, olha as conquistas, o dólar abaixo. Aliás, até a perspectiva de piora está trazendo aí o dólar novamente perto dos R$ 5,00 aqui no Brasil. Que bom que você chegou até aqui. Hora de tascar aquele like maroto no vídeo, compartilhe esse conteúdo com aquele seu amigo que você acha que vai se beneficiar desse conteúdo. Esse canal precisa de você, então se inscreva aqui embaixo também. Lembro que se você quiser ter acesso a esse conteúdo em tempo real, Lioncast completo, com muito mais informação e com muito mais liberdade que as redes sociais, você tem a minha comunidade, a Liga Lion. Com a Liga Lion, você vai estar comigo aí pelos próximos 12 meses, ganhando conhecimento, ganhando análises diárias através do seu celular, no aplicativo super fácil da Trade for Life. Lá eu estou sempre em contato com os Lions, vídeos, análises, falando aí sobre ativos importantes, comentando sobre o mercado. Esse conhecimento vai fazer você prosperar e antecipar movimentos importantes do mercado. Faz agora a sua assinatura, venha se tornar um Lion também, você encontra o link na descrição aqui do vídeo. Até a próxima. Tchau.